A caravana federativa com a presença confirmada de 34 ministérios e também do presidente Lula chega a Teresina com serviços do governo federal para gestores do Piauí. A ação itinerante vai acontecer nos dias 20 e 21 de junho. Realizada através do governo federal, Teresina sediará a décima caravana federativa nos dias 20 e 21 de junho aqui no centro de convenções. A ação é voltada principalmente para gestores estaduais e municipais e contará com a participação de mais de 40 órgãos federais, dentre ministérios, autarquias, bancos e diversas empresas públicas. O presidente da Associação Piauiense de Municípios tem mais informações sobre o evento. A caravana federativa do governo federal estará em Teresina no dia 20 e 21 com a parceria aqui com a PPM, com a Secretaria Estadual de Governo. Estamos organizando todo esse evento. É um momento de fortalecimento dos municípios junto ao governo federal, principalmente para elaboração de projetos, também com desbloqueios de recursos. E a União está fazendo esse governo itinerante nos estados para fortalecer esse vínculo com os municípios, que é de grande importância e acredito que fortalecerá bastante os gestores municipais. Além disso, o presidente Toninho destacou três municípios aqui do Estado contemplados com reconhecimento a nível nacional na defesa da criança e adolescente. O Piauí foi contemplado através de três municípios, municípios de Arraial, o município de Castelo e o município de Simões. É de grande importância, mostra que as cidades, mesmo menores do Estado do Piauí, estão dando resultados, porque é uma dedicação dos gestores de fazer o seu melhor. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.